Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader, falando com vocês sobre análise técnica, sobre estratégias, sobre, claro, mercado de renda variável, que é algo que eu gosto muito, estou aí há 12 anos na estrada, exatamente aprimorando aí o meu conceito e as minhas estratégias com relação ao mercado. O tema de hoje, gap, como se comportar em relação ao gap de abertura. Bom, nós vamos falar no programa de hoje exatamente sobre algo que acontece muito, dia a dia operacional, a gente enfrenta muitas situações onde a abertura acaba tendo um espaço entre o fechamento e a abertura do pregão e esse espaço sem negociação é o que a gente chama de gap. Aproveito para convidar você a assistir as demais videoaulas que estão disponíveis no meu canal do YouTube, dessa forma você consegue complementar com outros tópicos, com outros temas que a gente vem passando aí para vocês e claro, não deixem de mandar as suas sugestões de temas para que eu possa gravar aí os vídeos da forma mais interessante para vocês e conseguir ajudar vocês aí na caminhada, no processo de aprendizado em relação ao mercado. Bom, gap basicamente é exatamente a diferença entre o fechamento de um pregão e a abertura do próximo pregão. Então imagina um papel que fechou a R$10, por exemplo, e no dia seguinte ele está abrindo a R$10,20 com gap de 2% de alta. Esse espaço entre R$10 e R$10,20 não há negociação. Uma das estratégias que eu utilizo muito no meu dia a dia operacional é exatamente de operar essa distorção na abertura. Então a dica de hoje é, quando você se deparar com esse tipo de situação, evitar abrir exatamente uma compra logo no início do pregão. Subentende-se para quem está iniciando no mercado que aquele gap de alta é uma oportunidade de compra muitas vezes, mas de maneira equivocada, muitas vezes o pessoal acaba comprando na abertura já com 2% de variação nesse exemplo, nessa situação hipotética e muitas vezes o mercado acaba ajustando um pouco dessa movimentação. Então o que eu faço é exatamente o contrário, a minha estratégia é de tentar uma venda quando esse gap é significativo. É claro que eu associo a esse pensamento, a essa leitura, alguns pontos que são técnicos. Então imagina que o papel abriu em R$ 10,20, fechou a R$ 10,00, eu tenho um espaço de R$ 0,20 entre fechamento e abertura e um pouco acima dos R$ 10,20, no R$ 10,28, R$ 10,35, por exemplo, eu tenho uma resistência significativa. O que eu vou tentar fazer? Montar uma venda, fazendo o contrário do que o amador está fazendo, que é distorcer os preços por conta provavelmente de notícia e de uma série de informações e vou tentar pegar exatamente o movimento de correção dessa movimentação. É claro que para essa operação a gente entende que o gerenciamento de risco é mais rigoroso, que você deve entrar com uma exposição menor, com uma expectativa menor em relação a risco ganho, em relação a risco ganho. Isso é importantíssimo frisar para vocês, ok? E a mesma coisa acontece quando o gap é de baixa. Hoje, por exemplo, no pregão de hoje a gente fez exatamente uma compra em Vale do Rio Doce, em Vale, em Vale 3. O ativo abriu com uma queda na casa de 1% de variação e logo na sequência formou o ponto de retorno, que é uma das estratégias que eu utilizo para identificar o início de uma possível movimentação. A gente fez uma compra, essa primeira compra deu certo, o papel conseguiu se recuperar, parte dessa variação percentual que ela tinha de 1% aproximadamente de queda foi ajustada. Depois os preços voltaram, corrigiram um pouco e na sequência acabou virando até para o campo positivo. Imagina você que está começando na Bolsa de Valores e ainda não conhece exatamente essa estratégia. Ou até mesmo você que já está na caminhada, mas ainda não está praticando, não está ainda dando a devida atenção para esse tipo de cenário, para esse tipo de condição. Se você abre um pouco mais o leque operacional e começa a entender que num gap de baixa você vai evitar fazer a venda num primeiro momento e num gap de alta você vai evitar fazer a compra num primeiro momento, isso já minimiza muito a chance de você sair vendido ou comprado nos extremos. Isso não quer dizer, pessoal, que um dia de gap com 2% de alta o preço não possa acumular e depois ir para 3%, 4%, 5%. Porém, esses dias costumam ser exceções e é por isso que eu acho que essa tática é extremamente importante. No próximo vídeo, no próximo programa, vou explicar de maneira detalhada quais são os tipos de gaps que a gente tem. A gente tem gap de fuga, gap de exaustão, gap de continuidade, o gap comum que a gente tem que normalmente é fechado mais rapidamente no intraday, no intervalo de tempo mais curto e a gente vai entender isso tecnicamente falando na prática em mais uma videoaula falando sobre o tema, ok? Então a dica de hoje é exatamente essa. Variações maiores, preços distorcidos em relação ao percentual, a gente evita se posicionar logo na abertura. É só a gente pensar o seguinte, é normal a Petrobras, por exemplo, subir 5% todos os dias? Não é normal isso acontecer. Agora imagina uma abertura já com gap de 2%, 3%. Isso já é uma distorção extremamente significativa e que na prática, no nosso dia a dia operacional, é preciso ter uma estratégia mais apropriada para esse tipo de situação. Eu escolhi fazer esse tema exatamente porque há um tempo atrás o pessoal mandou algumas sugestões para explicar exatamente essa estratégia de abertura. Então eu fiz esse vídeo para ser um pouco mais esclarecedor e um pouco mais amplo. Depois a gente vai mergulhar exatamente em quais são os tipos de gap, na parte teórica de cada um deles. E num terceiro vídeo eu vou explicar na prática, mostrando exemplos gráficos para vocês, como a gente pode teoricamente se aproveitar de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Convido mais uma vez você a se inscrever aí no canal do YouTube. Dessa forma você consegue acompanhar o trabalho educacional que eu venho fazendo gratuitamente. Agradeço a sua companhia e claro, te dou os parabéns por estar buscando cada vez mais conhecimento. Bons investimentos, um grande abraço do Kim e até o próximo programa Quero Ser Trader.